Então galera, beleza? Beleza? Olha só pra você ver. Aqui é o vídeo mais esperado que eu vim fazer aqui, gente. Essa vista aqui é uma vista inesquecível. Eu tive que rodar muito, rodar quase a praia toda pra fazer esse vídeo. Fica aqui na praia de Copacabana. Olha só pra você ver a vista geral, geral da praia. Violento. E o mar imenso, bruto, bruto, bruto. Olha só pra vocês verem. Lá do lado de lá, tá o forte rio. Eu já fui lá cedo, tenho os vídeos. Vou montar tudo, vou colocar na vinheta. Beleza? E o que que eu vou contar aos pessoal ali, ó? Eu já nadei, já... Nossa, já fiz água salgada, violenta, mas valeu a pena. Tô satisfeito pelo rolê. Tô muito satisfeito, valeu. Agora só, né, guardar uns vídeos aí pra muito tempo. E é isso aí. Tô muito, muito prestigiado por ter essa oportunidade, por ter vindo aqui em Copacabana. Muito legal. Tá aí as ondas, já ficamos churrasco. O pessoal lá aí... Hoje o pau quebrou mesmo. Então, só agradecer. Coloquei esse vídeo lá, beleza? Eu vou fazer a postagem. Tudo legal lá. E é isso aí. Então, compartilha, ajuda o nosso canal a crescer. Assim que tiver um vídeo legal, já vou postar pra nós, beleza? Então, tamo junto, Marcos Produções. Valeu, hein? Até o próximo vídeo.